Deputada Bendita Silva, um minuto. Senhor Presidente, peço divulgação e registro. Neste momento, senhor presidente, eu quero de todo o meu coração externar a minha solidariedade que faço a atriz Lucélia Santos, que foi altamente discriminada e nas redes sociais colocada como uma pobre desempregada passando fome e drogada. Ela teve uma manifestação de chacota com ela, de humilhação e discriminação porque ela andou de ônibus. Quando nós estamos no metrô de Paris, achamos o maior barato, uma coisa fantástica e extraordinária. E quando um cidadão ou uma cidadã que viaja de metrô ou de ônibus, parece-me que ela é alvo de chacota quando deveríamos estar estimulando e incentivando para que tenhamos um transporte decente. Eu ando de metrô quando quero e quando preciso. Então, portanto, quero dar aqui o meu apoio à Lucélia Santos. Obrigada, senhor presidente.